O problema que eu acho, cara, é que às vezes existe a cultura no ar, velho, que o brasileiro quer as coisas muito fácil. Ela quer que o Estado, ele odeia o Estado, mas quer que o Estado dê tudo pra ele. O brasileiro odeia o político, mas quando ele precisa de alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é O político, cadê o dinheiro que você vai dar pra mim aqui, a cesta básica? Esse é um problema. O brasileiro precisava aprender a diferenciar o que é Estado, o que é ele, por que não é bom o Estado ficar dando as coisas pra ele. Eu acho que essa é uma coisa muito importante que o brasileiro tem que aprender. Que o Estado não é amiguinho, como diz. O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é ele. É, isso é verdade. As pessoas acham que o Estado é o pai delas. Mas ele é o inimigo, na verdade, dessa sociedade. Cara, o Estado nunca me ajudou, pessoalmente. Nunca. É, todas as dificuldades que eu tive pra realizar as coisas que eu precisava, era o Estado que impunha. Toda vez que eu falo alguma coisa contra o Estado, contra o político, sempre tem um burguesinho progressista que fala, é porque você é playboy, isso é discurso de playboy, mas não é. Eu aprendi a odiar o Estado, eu aprendi a odiar político com o meu pai, que era pobre. Porque quando meu pai via o horário político, ele xingava, você vai tomar no cu isso. Eu lembro do meu pai indo votar em cédula lá, Collor. Viado! Lula, vai tomar no cu! Ele xingava todo mundo. Mas qual era a revolta do meu pai? Não era... Era o seguinte, cara, ele falava. Falava, ó, o Estado me obriga a pagar imposto de saúde. Se eu não pagar o imposto relacionado à saúde, eu vou preso. Certo? E aí quando eu vou para o hospital, cadê meu dinheiro? Não está lá. Aí eu sou obrigado a pagar o convênio particular. O Estado me obriga a pagar o IPVA, para arrumar as ruas. Aí eu ando com o meu carro e o meu carro quebra no buraco da rua. Quando eu vou comprar um saco de feijão, um saco de arroz, o Estado me obriga a pagar um puta imposto por isso. O Estado me obriga a pagar imposto por segurança. E meus vizinhos, nós, entram na minha casa e roubam a máquina de lavada da minha mãe. E o imposto é injusto. É injusto. Alto demais. Então, quando eu era pobre, o imposto, o Estado, foi a coisa que mais atrapalhou a nossa vida. Hoje que eu já tenho dinheiro, graças a Deus, continua sendo. Então você entender que o Estado tem que ter um limite, velho, que a pessoa tem que aprender a administrar o dinheiro. Quem sabe falar assim, vou administrar a minha vida, eu não quero pagar imposto por saúde. Eu sou jovem, vou fazer meu pé de meia, depois quando eu estiver velho ou doente, aí eu pego meu pé de meia, faço um convênio, eu planejo a minha saúde. Sabe? Talvez é brigar para que o Estado pare de dar as coisas e você passe a assumir a responsabilidade pela sua vida também. Eu acho que o brasileiro é muito acostumado a esperar o Estado resolver tudo para ele. Sim, inclusive, eu concordo com você, ele coloca, ele difusa a responsabilidade individual dele, coloca a mão no Estado. Ah, eu votei! Estou votando, estou votando, estou no meio, sou um cidadão, fiz a minha parte. Por isso que, sei lá, eu gosto da gente começar a pensar num futuro onde o Estado é cada vez mais irrelevante. Eu acho que pode ser uma grande evolução se o brasileiro for votar e começar a falar assim, só tem filha da puta aqui, quem que é o menos ruim? Ah, deixa eu votar no menos ruim aqui. O brasileiro tem que começar a entender... Será que isso não é uma armadilha? Eu acho que isso não é uma armadilha. Eu acho que o brasileiro tem que entender que o político não está lá para ajudar ele. Sim, está lá para ajudar ele. Isso é a primeira coisa, meu passo. O dia que o brasileiro parar de idolatrar político, o dia que o universitário parar de idolatrar político como salvador da pátria, o dia que os outros pararem de mito, mito, aí começar a fiscalizar, o dia que o político entender fazer o seguinte, se eu estou aqui para fazer isso, se eu fizer errado, os caras vão me linchar, o político tem que temer o cidadão, não o cidadão temer o político. O político é um surfista, né? Ele surfa o cenário. O Brasil só vai mudar quando o político temer o cidadão. Por enquanto é o cidadão que temer o político. Qualquer carinha de terno vai lá na favela. Ô, doutor, ô, doutor, toma aqui, dá uma cesta básica aí que eu boto no senhor. Doutor, é bom, doutor, é bacana. Você não está vendo que esse cara está te dando um golpe? Mas para ele, tipo, o problema é que, pô, a pessoa que está numa situação de miséria total, mano, qualquer coisa, foda-se. Ele está me dando um golpe, foda-se. Pelo menos eu vou ter a merda do cara. Também tem isso. Você tem toda a razão. Ele não vai mudar. Tipo, é que a verdade, sabe por que eu acho que isso é uma armadilha? Porque a verdade é que o cara pode votar durante 100 anos, nunca vai mudar nada. Porque os jogadores que são colocados para serem votados, eles são escolhidos a dedo pela galera que está no poder. Pois é. E aí como que você vai mudar quando você realmente nunca muda quem está no poder? Por exemplo, uma das coisas que eu acho o maior absurdo é fundão eleitoral. É o político pegar o dinheiro do imposto para fazer propaganda. E quem escolhe? Os caras, os caciques. Eu acho que essa é uma das maiores absurdas que existe aqui. Você imagina o político falar assim, eu vou pegar o seu dinheiro, eu vou pegar o seu dinheiro para fazer uma propaganda para você me dar o emprego e depois que eu ganhar o emprego eu vou ganhar o seu dinheiro. Valeiro. Nessa hora, nessa hora, aí o Boulos não entra em atrito com o Bolsonaro, o Bolsonaro não entra em atrito com o Freixo, está todo mundo falando a mesma língua. Todo mundo é amiguinho. Todo mundo é amiguinho. Doutora, você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que ele também concorda. Você concorda, Igor? Eu concordo, ela está fazendo coceguinha, isso não vale. Não, ela não está fazendo coceguinha. Está assim, está assim. Doutora, você está fazendo coceguinha? Coceguinha é too much. Você está fazendo... Fez coceguinha no meu sovaca. Não, eu duvido que ela faria isso. Eu duvido. O Jean está tenso para caralho. Ela é a mãe, sério. Eu jamais. Marque o desacato já. Pronto.